Mas assim, uma coisa que não acontecia há anos, né, uma enxurrada de ódio aqui no meu Instagram e eu não tava entendendo porquê, eu não assistia televisão ontem, meus pais tão me visitando aqui em casa era Natal, então eu tava sem ajuda com as crianças todas aqui, passei o dia brincando, fazendo churrasco curtindo meus pais que tão me visitando aqui, tinha um tempão que eles não conseguiam vir pro Rio aí eu pego meu Instagram hoje, não tô entendendo, cara, os comentários, o que que foi, o que aconteceu aí fui ver, é o negócio do prêmio, cara, de melhores do ano e aí um monte de gente falando que eu tava sério e um monte de gente me xingando, cara, porque coisa de política então vamos lá, eu queria esclarecer algumas coisas aqui, porque eu tava sério mesmo eu não tô vivendo uma situação muito fácil, né, a nossa filha tá no hospital, continua na UTI há seis meses no dia do programa, o programa foi gravado numa sexta-feira, eu sou um cara pontual, eu cheguei lá às três da tarde o programa foi começar atrasado, tipo lá pra cinco da tarde e eu tava contando que esse programa devia começar às três e acabar lá pra seis e meia, sete horas eu voltava pra casa e poderia render a babá porque eu acho que a Letícia já tinha vindo pro Rio com a neném, tava no hospital com ela e eu tinha que chegar em casa antes das oito, que era pra poder ficar em casa e a babá voltar pra casa dela pro final de semana e o programa foi se alongando, foi se alongando, foi se alongando então eu tava o tempo inteiro, uma das coisas, eu tava angustiado com isso eu precisava voltar pra casa pra ficar com as crianças outra coisa, gente, eu sou sério, o meu normal é estar com a cara séria o fato de eu ficar com a cara séria, de eu ter esse semblante não quer dizer que eu tô mal-humorado, eu não tava mal-humorado eu tava feliz de encontrar meus colegas, de confraternizar, de ver a Isabel, de ver o Murilo de ver o Marcos Palmeira agora vocês tem uma, vocês não, mas tem muita gente que tem uma obsessão política tão imbecil e tão grande que eles não conseguem ver nada sem nunca pensar em PT e bolsonarismo PT e bolsonarismo então assim, tem lá um vídeo de eu dando um abraço no Silvério aí já vem um imbecil falar ai meu Deus, o Silvério devia estar segurando o vômito pra abraçar esse bolsonarismo nem todo mundo é imbecil como vocês, cara Silvério é meu amigo, eu sou amigo do Silvério, entendeu? o Osmar Prado, ele falou no discurso, eu não sei o que colocaram no ar no discurso dele ontem mas o Osmar Prado e eu pensamos completamente diferente, entendeu? eu tenho um posicionamento conservador eu não acredito numa revolução, eu não acredito no progressismo quem me segue sabe disso eu tenho valores cristãos, eu vivo de acordo com a igreja católica então eu e o Osmar Prado poderíamos pensar de maneira mais diferente no entanto, no Pantanal, o cara que sentava com o Osmar Prado na mesa durante várias horas, conversando civilizadamente mostrando o meu ponto de vista, ele mostrando o dele ou então falando de carro, falando de moto que é uma coisa que eu sei que ele gosta eu sou fã do cara eu adoro gente mais velha do que eu por causa da experiência era eu, eu que sentava com o Osmar Prado lá e vocês ficam o tempo inteiro falando é porque o Osmar Prado deu uma lição é burrice, cara vocês são burros vocês dividem o mundo inteiro entre esquerda e direita a vida é mais do que simplesmente essa disputa política, cara eu não sou obrigado a rir o tempo todo eu não fico o tempo todo rindo, não quem fica o tempo todo rindo é imbecil tem piadas que eu acho engraçadas tem piadas que eu não acho engraçadas e outra, a pessoa veio falar ah, porque eu tava mal humorado com o Milton Nascimento eu tava emocionado de ver o Milton Nascimento de ter uma oportunidade de ver o Milton Nascimento cantando agora, eu não vou ver o Milton Nascimento cantando Maria Maria e sair dançando como se eu tivesse na boquinha da garrafa, porra é o Milton Nascimento, eu fico calado eu não sei como é que tava o meu rosto o meu espírito estava prestando atenção no Milton Nascimento cantando, gente eu tava lá feliz, eu não preciso estar assim a tarde toda pra estar feliz eu tô feliz no meu coração não preciso ficar igual um imbecil assim, ai que legal eu tô feliz eu tô feliz um prêmio, eu tô feliz eu tava lá na minha, véi conversei com todo mundo que eu queria conversar abracei meus amigos matei a saudade agradeci o Rogério Gomes, diretor da novela mais uma vez pelo convite fui lá celebrar, bicho eu não preciso passar o dia todo assim mas só que eu tô feliz a vida é boa então meu irmão pena que eu não tenho paciência de bloquear todo mundo que entrou aqui pra falar bosta que era o que eu devia fazer mas graças a Deus eu tenho muita coisa melhor pra fazer na minha vida do que ficar aqui bloqueando esse monte de prego que divide a vida em direita ou esquerda qual?